O princípio do pão, nós precisamos colocar farinha de trigo, uma xícara, 250 ml de água e eu vou colocar aqui, olha, desse nosso fermento, eu vou colocar duas colheres, tá? Isso aqui é bom mexer pelo menos uns 5 minutos, para que a massa possa airar e a levedura poder trabalhar melhor, tá? Bonita a massa, hein? Ok, nós vamos então deixar em descanso, amanhã cedo eu devo estar de volta aqui, estou indo para casa, descansar um pouco e amanhã nós damos seguimento, então vamos deixar isso aqui para ele entrar em reação, para a levedura aqui começar a ativar, e aqui nós colocamos farinha, então mais água vai dar uma alimentação para eles, então a tendência é ela fazer uma fermentação. Amanhã nós vamos adicionar mais um pouco de farinha, tá? E deixar novamente em descanso, é quase o prosseguimento da fermentação natural, quando a gente está fazendo, mas agora já é o processo de confecção do pão, ok? Até amanhã então! Bom, dando continuidade ao nosso pão caseiro, feito com fermento natural, ontem nós fizemos, colocamos aqui 250 gramas de farinha de trigo branca, e mais 250 ml de água, e deixamos coberto com um pano, para ele poder fazer a fermentação, e hoje nós vamos dar continuidade no processo, adicionando mais farinha, olha, como ficou, tem bastante espuma, né, sinal que a levedura está agindo, agora na etapa de hoje, nós vamos adicionar mais 250 ml, só que eu vou utilizar essa farinha integral, tá? Então usamos a farinha branca na primeira etapa, agora nós vamos colocar farinha integral, a mesma quantidade, 250 gramas, vou colocar o sal também, uma colherinha assim rasa de sal, tá? Bom, aqui nós temos que soar bastante, tá? Eu estou achando que a massa aqui está um pouco pesada, eu vou adicionar um pouquinho de água, Bom, agora nós vamos ter que deixar 10 minutos descansando, para depois dar uma dobrada nela, o processo você tem que deixar 10 minutos, coberto com pano, deixa descansando para ele relaxar, e aí dá uma... uma virada nela, depois vou mostrar como é que se faz, por 3 ou 4 vezes, ok? Então é um processo ainda que vamos ter que ir trabalhando a massa, continuar a fermentação dela, ok? Voltamos daqui a pouco, eu vou cobrir então com o pano, aqui, e nós vamos deixar por 10 minutos e voltamos daqui 10 minutos, ok? Bom, já passou os 10 minutos, vamos fazer a primeira virada, então o que a gente tem que fazer é puxar a massa de fora para dentro, tá? Ela já está ficando mais com liga, hein? Interessante! Ok, vamos cobrir, deixar descansar por mais 10 minutos. Já passou os 10 minutos, vamos dar uma revolvida pela segunda vez, hein? Mesmo para o processo. Mexendo na massa a gente sente que ela está sofrendo uma transformação. Está ótimo! Vamos deixar mais 10 minutos, voltando pela terceira vez, ok? Ok, vamos fazer a terceira vez a dobra aqui, tá? Olha, a massa já está bem macia, mais fácil de moldar, ó. Está bem elástica. Particularmente, eu acho que já estaria bom, mas eu vou... Eles falam que é de 3 a 4 vezes, já deu 3, mas vamos fazer mais uma, né? Por garantia. Que 10 minutinhos passa muito rápido, né? Ok, já deu os 10 minutos, vamos fazer a nossa quarta e última moldada na massa. Bom, tá bom. Agora o processo é o seguinte. Nós vamos ter que bolear isso aqui. Deixa eu pegar a farinha. Nós vamos moldar essa massa aqui, mas vamos ter que colocar, ó. Tem que colocar um pano, um guardanapo. Eu estou pegando um saco que eu tenho aqui, mas é limpo, né? Vou ter que jogar farinha aqui para a gente botar essa massa aqui dentro, tá? Eu vou emparinhar aqui. E vou deixar reservado. Aqui, na tábua, a gente vai ter que jogar também um pouco de farinha para a gente poder jogar a massa aqui. Aqui, nós vamos fazer umas dobras de fora para dentro. Beleza. Aí, vamos mudando o formato do pão. Nosso pão vai ser redondo, né? Olha aí. Agora, nós vamos colocar aqui... Deixa eu puxar. E nós vamos cobrir. E vamos ter que deixar agora descansando. Mas agora vai ser dentro da geladeira. Segundo ele, deve deixar, vamos dizer, pelo menos umas oito horas aqui. Nós agora é onze horas. Lá pelas quatro e meia, por aí, eu vou tentar assar. Então, nós vamos abreviar um pouco o tempo, porque senão, não consigo fazer isso aqui hoje. Senão, vai ficar muito tarde. Ok? Então, a tardezinha, nós vamos botar ele para assar. Tá? Agora é onze horas. Ok? Então, voltamos à tardezinha. Já está dando... Já é quase cinco horas. Então, nós paramos onze. Vai dar mais ou menos quase seis horas. que nós deixamos na geladeira. Eles pedem para deixar de oito a dez, mas não vai dar tempo de esperar. Então, nós vamos retirar a massa agora e já vamos botar no forno. Eu já deixei a panela no... Porque a gente vai ter que colocar essa massa numa panela de ferro ou de alumínio. Eu não tenho panela de ferro, vou colocar numa panela de alumínio. Eu vou retirar a panela ali, então. E aí, nós vamos colocar a massa ali dentro. Ok? Ok? Nós vamos ter que colocar um pouco de farinha aqui para não grudar, tá? Aqui está a massa. Vou jogar um pouco de farinha também na massa aqui. Ó. Eu vou fazer um X aqui em cima, tá? Ok. Vou botar a tampa. Segundo a instrução, a gente deixar dez minutos. Agora dezesseis e quarenta e cinco. Então, dezesseis e cinquenta e cinco. Vou deixar dez minutos no fogo bem alto. Quase 250 graus. Esse meu forno aqui não dá graduação em... em graus. Então, eu não sei... não sei que temperatura está ali. Então, eu botei no mais alto. Dez minutos agora no fogo alto. Depois, eu vou deixar mais quinze minutos ainda com tampa. Depois, vou retirar a tampa. Aí, terminar de assar sem a tampa dentro da panela mesmo. Vamos ver que bicho dá. Ok? Bom, está dando os vinte e cinco minutos. Eu vou retirar a tampa da panela. E deixando assar mais vinte e cinco minutos sem a tampa, tá? Então, agora vamos deixar vinte e cinco minutos sem tampa. E... dando os vinte e cinco minutos, a gente volta. Bom, já está dando o tempo que a gente ia deixar vinte e cinco sem tampa, né? Com tampa e sem tampa. Vamos retirar e ver como é que ficou. Ok? Deixa eu pegar a panela ali. Ó! Bonito, né? Acho que já dá cortar. Deixa eu pegar uma faca aqui. Tá quente. Ó, né? Hum, cheirinho bom, hein? Olha, então né, vamos experimentar um pedaço aqui, passar uma manteiguinha, hum, a casca bem crocantinha, olha, fermento natural, sabor é outro, hein? Hum, olha gente, vale a pena, hein? Hum, muito bom mesmo, aproveitar e cumprimentar o René Seifel, porque essa receitinha dele aí, fantástica! Mas então é isso gente, até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!